Meu bom amigo Minha mulher me abandonou Se é um bom amigo Me ajude, por favor, meu bom amigo Eu me peço pra me socorrer Quebraram meu barrado E quiseram me bater De quem tem lar e até minha mulher Me abandonou Se é um bom amigo Me ajude, por favor, foi num salgueiro Que se deu a minha derrocada Por isso é que eu lhe peço Por favor, uma posada Fiquei sem meu barraco E vim correndo a pé Perdi meu papagaio O cachorro e a mulher Meu bom amigo Eu me peço pra me socorrer Quebraram meu barrado E ainda quiseram me bater De quem tem lar e até minha mulher Me abandonou Se é um bom amigo Me ajude, por favor, foi num salgueiro Eu fiz e dei a minha derrocada Por isso é que eu lhe peço Por favor, uma posada Fiquei sem meu barraco E vim correndo a pé Perdi meu papagaio O cachorro e a mulher O cachorro e a mulher